Olá, bom dia pra você que nos acompanha. Vacinação contra a Covid-19. Acompanhe os números e doses distribuídas e aplicadas no Brasil até o momento. Celulares produzidos e comercializados no país deverão ter a recepção de rádio FM habilitada. E veja ainda que no Amazonas, o governo federal inicia estudos de concessão de florestas para promover a produção sustentável de madeira e incentivar a economia regional. Quinta-feira, 17 de junho de 2021, o Brasil em Dia já está no ar. Agora são 8 horas da manhã, estamos ao vivo pela TV Brasil e redes sociais. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou que a Pfizer vai antecipar mais 7 milhões de doses da vacina em julho. Segundo o ministro, essa antecipação foi a pedido do governo federal. Considerando o que já estava previsto, o Brasil vai receber um total de 15 milhões de doses do imunizante da Pfizer no mês que vem. Conseguimos hoje, com a resposta da Pfizer, atendendo a solicitação do presidente da república, uma antecipação de 7 milhões de doses da Pfizer para o mês de julho. Então, receberíamos 8 milhões de doses no mês de julho e vamos receber 15 milhões de doses da vacina Pfizer no mês de julho, o que contribuirá para acelerar a campanha de vacinação. E ontem, o Ministério da Saúde recebeu um novo lote com 936 mil doses da vacina da Pfizer. O carregamento chegou no aeroporto de Viracopos, em São Paulo, na noite desta quarta-feira. Essa é a segunda remessa de imunizantes disponibilizada pela farmacêutica. O consórcio Pfizer-BioNTech fechou acordo de entrega de vacinas com o governo brasileiro, que envolve a aquisição de 100 milhões de doses até setembro e outras 100 milhões entre setembro e dezembro. Além das vacinas da Pfizer, o Ministério da Saúde distribui também, esta semana, 4 milhões e 200 mil doses da Coronavac para dar continuidade à vacinação em todo o país. Chegou o dia do seu Ribamar. Aos 58 anos, ele tomou a primeira dose da vacina contra a Covid-19. É importante se vacinar? Com certeza, é importante para a humanidade, o ser humano, permanecer imune a alguma doença que venha a aparecer ou já está presente. Além do seu Ribamar, nesta quarta-feira, foi a vez do presidente da Caixa Econômica Federal, que tem 50 anos, e do ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, de 58 anos, receberem a imunização em Brasília. A vacina foi aplicada pelo próprio ministro da Saúde. A gente combate tanto na questão da vacinação, quanto na questão social, do auxílio emergencial e outros pagamentos e transferências sociais. Muitos profissionais de saúde espalhados pelo Brasil todo. É uma batalha grande, é uma batalha importante, é uma batalha que salva vidas todo dia. Nesta semana, mais vacinas estão chegando para reforçar o Programa Nacional de Imunização. São mais 4 milhões e 200 mil doses da Coronavac, produzida pelo Butantan, e mais 2 milhões e 400 mil doses da Pfizer. O governo trabalha também para a testagem em massa da população e para o retorno presencial das aulas na rede pública. Nós já estamos há muito tempo sem aulas e as crianças, os adolescentes, nas escolas, eles não recebem só a educação. Eles também têm a segurança alimentar, a questão da própria socialização. E temos que acelerar essa volta às aulas, independente da vacinação de professores. Momento Saúde Vamos ver então como está a vacinação contra a Covid no país? Acompanhe os números comigo aqui no nosso telão. O Ministério da Saúde já distribuiu para todo o país 110 milhões e 471 mil e 288 doses. As doses aplicadas somam 81 milhões e 540 mil e 602. As pessoas que foram vacinadas só com a primeira dose já são 57 milhões e 676 mil e 179. E as pessoas que tomaram as duas doses, 23 milhões e 864 mil e 423. Nosso assunto agora é economia. Foram abertas inscrições para mais um ciclo de capacitação e promoção de startups brasileiras. O programa Startout Brasil, do Ministério da Economia, e também apoiado pelo Itamaraty e pelo SEBRAE, aproxima empresas inovadoras dos ambientes de negócios internacionais. Dessa vez, o foco é o mercado português. Serão selecionadas até 40 startups. De preferência, as que estejam faturando acima dos 500 mil reais ou tenham recebido algum tipo de investimento. Os gestores serão capacitados para alavancar o negócio no Brasil e buscar mercado no exterior. A começar por Lisboa, Portugal. O objetivo é levar a inovação brasileira para o mercado internacional. As startups são escolhidas segundo o potencial de inovação. Em alta, áreas como biotecnologia, telemedicina e sustentabilidade. O programa começou em 2017 e já ajudou a levar brasileiros a Paris, Berlim, Miami, Boston, Santiago e Toronto. Para participar, as startups precisam se inscrever nesta plataforma do programa. Quem for selecionado, começa a capacitação ainda no Brasil, com lições sobre o mercado português. Depois, é hora de pegar o passaporte, fazer as malas e seguir para Lisboa. Durante uma semana, as equipes vão conhecer investidores e prestadores de serviços de lá. A gente vai identificar quais são os parceiros ideais para eles naquele destino e vamos conectá-los com investidores e potenciais clientes. O Banco Central aumentou em 0,75 ponto percentual a taxa básica de juros, que serve de referência para o mercado. Com isso, a nova Selic está em 4,25% ao ano. Quem comenta o resultado é o professor de Ciências Políticas da Universidade de Brasília e comentarista aqui da TV Brasil, Ricardo Caldas. Bom dia, bom dia a todos. O nosso tema de hoje é a taxa de juros no Brasil. O Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiu, por unanimidade, elevar a taxa Selic em 0,75. Ela estava em 3,5% e agora passa para 4,25%. A razão desse aumento, de acordo com a nota publicada pelo Banco Central, está, em primeiro lugar, na inflação de maio, de 0,83%, bem acima das expectativas dos agentes econômicos e das próprias autoridades monetárias. A persistência da inflação no nível superior ao esperado, dificultando que se atinja a meta do governo. E também a crise hídrica que o Brasil passa nesse momento, que certamente pressionará os custos da energia elétrica, uma vez que o Brasil vai ter que acionar as suas termoelétricas, que têm um custo mais elevado do que a energia de fonte hidrelétrica. Mas, mesmo assim, mesmo com esse aumento de 3,5% para 4,25%, a taxa de juros no Brasil, nesse momento, ainda é uma das menores na história econômica recente. Essa é a informação que nós tínhamos para lhe passar hoje. Continue conosco e tenha um ótimo dia. O governo iniciou os estudos de concessão de cinco florestas públicas federais no Amazonas. A análise será conduzida pelo Ministério da Agricultura e pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, que vai estruturar a modelagem dos editais de concessão florestal. O objetivo é promover a produção sustentável de madeira e incentivar o desenvolvimento econômico regional com a geração de empregos. O início dos estudos foi formalizado nesta reunião virtual entre o Ministério da Agricultura e o BNDES. A análise será feita em cinco florestas públicas federais na região norte, todas localizadas no Amazonas. A Floresta Nacional de Balata Tufari, com uma área de manejo florestal de mais de 600 mil hectares. A Floresta Nacional de Quiri, com uma área de mais de 800 mil hectares. A Floresta Nacional de Jatuarana, com mais de 300 mil hectares. A Floresta Nacional de Pau Rosa, com mais de 200 mil. E a Gleba Castanha, com 120 mil hectares. É um primeiro piloto, um piloto de 2 milhões de hectares, que é algo muito, muito grande. Mais perto da dimensão desse potencial mercado para o Brasil, ministro, é apenas o início de uma jornada muito maior. A estimativa é de uma produção de cerca de 1 milhão e 300 mil metros cúbicos de madeira, gerando 3,9 mil empregos diretos e 7,8 mil empregos indiretos. A solução de trazer emprego e renda para quem está lá, é uma solução justa de conservação. Nada pior do que conservar e manter a pobreza no território. Ela está prevendo também educação ambiental. Ela agrega turismo para a região com sustentabilidade. Ela traz essa preocupação do plano de manejo. Nós queremos fazer o melhor. Queremos fazer rápido, mas porém bem feito. E que isso fique aí para todos. A revitalização de bacias hidrográficas ganha ainda mais importância com a crise hídrica que atinge o país. Para enfrentar esta realidade, recuperar as nascentes de rios brasileiros, foi lançado o programa Águas Brasileiras. Foram escolhidos 26 projetos de revitalização de rios, com a meta de reduzir, controlar e compensar os impactos ambientais em cerca de 300 municípios do país. Quatro deles já conseguiram patrocínio e juntos vão receber 6 milhões de reais. Entre as ações previstas estão implantação de sistemas agroflorestais e soluções sustentáveis de saneamento no meio rural. A Associação de Moradores de Brejo de Brásila, na Bahia, comemora a chegada de recursos para a revitalização de nascentes do Velho Chico. O principal fator desse projeto é o aumento da lâmina d'água e o aumento da cobertura vegetal dos mananciais do São Francisco. A ajuda virá de uma empresa de energia. Eu acredito que esse seja um dos melhores caminhos para uma economia mais inclusiva, regenerativa e o futuro da retomada econômica brasileira. Para o ministro Rogério Marinho, é mais um passo em direção à sustentabilidade e na busca pela solução hídrica do Brasil. Um tema prioritário para o país que voltou a sofrer com a falta de chuva. É o que melhora a média e o longo prazo, a qualidade de vida das pessoas. Então, investir na água é investir no Brasil, é investir na saúde, é investir no meio ambiente, é investir na sustentabilidade. A partir de agora, os celulares produzidos e comercializados no Brasil deverão ter a recepção de rádio FM habilitada. Um dos meios de comunicação mais antigos e populares no Brasil, o rádio passa atualmente por mais uma transformação, os aparelhos celulares. Uma portaria assinada pelo ministro das comunicações, Fábio Faria, obriga fabricantes a ativar rádio FM em smartphones comercializados no país. A medida garante ao ouvinte o acesso gratuito ao rádio, sem depender de um pacote de dados da internet. O rádio é o meio de informação mais rápido e próximo da população. Seja nas grandes ou pequenas cidades do país, ele informa, entretém e presta serviço com qualidade e responsabilidade social. De acordo com o Ministério das Comunicações, a maior parte dos aparelhos, cerca de 90%, já conta de fábrica com um chip capaz de receber o sinal de radiofrequência modulada. Mas por razões comerciais, a recepção FM não vem habilitada. Ainda segundo o governo, o recurso é essencial para aqueles que vivem longe dos grandes centros urbanos, onde a recepção de sinal de celular geralmente é fraca e impossibilita a conexão móvel. De acordo com a portaria, a Anatel é a responsável pelas regras, que já devem ser seguidas pelas fabricantes. Associações de emissoras de rádio e televisão apoiam a mudança. No Brasil hoje, somos mais de 5 mil rádios comunitárias outorgadas. Aqui no Paraná, por exemplo, em mais de 40% dos municípios, as rádios comunitárias são a única rádio da cidade, o único meio de comunicação de massa local. Em outros estados, creio que este número é ainda maior, com mais municípios dependendo dessas rádios comunitárias para falar e se ouvir. E o Brasil em Dia fica por aqui. Você pode rever as reportagens de hoje nas nossas redes sociais. Um ótimo dia para você. A gente volta a se encontrar amanhã. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri